Ele é guardiões e o terceiro comando puro O que é o certo prevalece E a lealdade, igualdade é transparência E a união acima de tudo Onde é que sou formada, não vive e deixa viver Ceara GD, no Rio TCP Ceara GD, no Rio TCP Onde é que sou formada, só caçador de CV Ceara GD, no Rio TCP Ceara GD, no Rio TCP Lealdade transparência, união acima de tudo Vem nascer uma amizade, GD é terceiro puro Com o mesmo objetivo, tá caçado com o vermelho GD é no Ceara, TCP, Rio de Janeiro Cultivamos amizade em várias regiões Por isso mandam três fortes pra família Guardiões Na Palmeira, astronauta com bonde de guerrilheiro Filomenal, caveira, tá junto com o gato preto Sequeiro, jacaré, carrasco, afeganistão Cadu Maria, Tomás, é o LG e cordão Chico da Barra falou que não tá de brincadeira O vermelho safado pode arrancar a cabeça A Rosalina, H2O, Robinho de nosso irmão O Washington na Malvina, tá com bonde pesadão Bigodinho e maluquim, Eusébio K arrebenta Maranguá tá pesado com MT das 40 Zé Bedeu do Cachada, Miguel Arcanjo juntão CL do Barroso não quer papo com alemão Vila Manoel, Satiro, Gelo Joe e o TX Deixando a comunidade do jeito que sempre quis O Salve Lopes, amigo que fecha com GDE Irmão Crepus, mulher, gente E o Chico Xavier Deixou saudade na terra Todos guerreiros sagaz Ouvir tu ficar com Deus Vim lá, tem descanso em paz Pra sempre estar ao presente Em todos os corações Seu nome será eterno